Cheguei amores da minha vida, tudo bom com vocês? Filó do céu da terra, que receita é essa amor? Que que a filózinha não traz de bom pra vocês, não é verdade? Olha só, você está aí com algum problema na sua pele? Hã? Tem certeza? Absoluta? Então hoje eu vou te dizer essa receita incrível que vai ajudar a hidratar a sua pele, e regenerar a sua pele. Você pode passar nos pés, no cotovelo, no joelho, a área que tiver que clarear, regenerar, certo? Seu pé está cheio de calo, mesmo você tenha o pé bem ressecado, as mãos bem ressecadas, essas áreas do seu corpo vão ser tratadas e com o ingrediente que você tem em casa. Olha só que bacana. Filó, quais são os ingredientes que nós vamos usar? usar a canela. Por que filó que nós vamos usar a canela? Olha só, ela tem propriedades anti-inflamatórias desinflamando os tecidos, tecidos da sua pele, amor. É, antes eu te contar mais um segredinho que a gente vai usar aqui. Deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque olha, coisas de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas. Filó, o que mais que você vai usar? Glicerina. É um poderoso hidratante, filó. Mas minhas mãos estão nas últimas, filó. Tá envelhecendo, tá cheia de mancha, pode usar nas mãos também. Olha só, e nós também vamos usar a pasta de dente. Por que a pasta de dente, filó? Porque ela clareia a pele e é maravilhosa. Com certeza você irá recuperar a saúde do seu pé, das suas mãos. Tem gente que tem os cotovelos muito ressecados, joelhos muito ressecados, só que tem que fazer a receita assim. Filó, doceira, não tô acreditando não que tu apareceu com essa receitinha amanhã, filó. Olha, amanhã eu quero pôr aquela sandália. Hoje à noite, já postei o vídeo agora, que é pra você já fazer essa receita hoje. E de vá por aí com aquela sandália maravilhosa, né? Ficar aí com o pezinho de princesa. Tem muitas pessoas me falando assim, filó, eu não estou recebendo os seus vídeos. Claro que não está. Tá inscrito? Ativou o sininho? Se não estiver inscrito e não estiver com o sininho ativado, o YouTube não vai te mandar os meus vídeos. E não esqueça de deixar aquele gostei. Já jogou os vídeos da Filó nos seus grupos de WhatsApp? Hã? Grupos de WhatsApp de família, de amigos? Já compartilhou nas suas redes sociais? Não? Então compartilhe, porque com certeza você ajudará o próximo a ser mais feliz. Filó, doceira, e aí? Tu tem canela em pó em casa? Você pega uma colher de café de canela em pó, certo? Canela, gente, que tu vai lá no mercado, compra canela pra botar no arroz doce, pra botar no manjar, pra botar nas coisas, né? Uma colher de café, ó, de canela em pó. Isso mesmo. Pega um recipiente assim de vidrinho, uma vasilhinha de vidrinho, um pratinho que é super prático. Você tem glicerina em casa? Ela vai ajudar o seu pé, sua mão, seu cotovelo a se regenerar. Coloque uma colher de sopa, ó. A minha inclusive tá nas últimas, gente, que eu uso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tanta glicerina. Uma colher de sopa de glicerina líquida. E aí tu vai pegar a pasta de dente, é como se tu fosse pôr o mesmo tanto pra escrovar, escrovar, não, escovar os dentes. Filó, doceira, achei que hoje eu não ia conseguir pôr, ó. Eu achei que hoje eu não ia conseguir pôr aquele sapato, aquela sandália. Se enganou, meu bem? Porque aqui no Coisa de Filó, a gente age, reage. É na hora, vice? É isso mesmo. E muitas pessoas, inúmeras pessoas, principalmente que moram no Brasil em regiões mais quentes, onde os pés ficam super, hiper ressecados. É isso mesmo. Pés, mãos. Filó, essa mistura ajuda a clarear também? Também. Pode fazer. Muitas pessoas vão me perguntar se pode fazer no rosto. Pode. Só que o que acontece? Faça à noite, longe da luz. Por quê? As pessoas que têm o rosto manchado, se você for fazer na luz, pode manchar mais ao invés de clarear, tá? As pessoas têm que ter noção disso. Olha lá que mistura poderosa. Filó, doceira da terra. E aí? Aí você pega essa mistura, vai passar na área que você deseja clarear, que deseja regenerar, hidratar. Olha isso. Gente, você vai passando assim, você já vai sentindo deslizar o trem. Olha, faça movimentos circulares, ó. Isso sabe como que funciona também? Como uma esfoliação. Essa receita é incrível para a pele. Passou. Aguarde aí por cerca de 15 a 20 minutos. Depois lave. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu até comprei hoje, e eu quero mostrar pra vocês o valor. Eu falo muito aqui no canal do Bepantol. Vocês estão vendo que esse é o similar dele? Chama Probentol. Você compra ele mais barato, porque realmente o Bepantol é muito caro. Então compra o similar dele, porque esse você pode usar nas mãos, no rosto, no colo. Ele é maravilhoso. Vê se dá pra vocês verem o precinho aqui, ó. Eu paguei R$18,00, ó. R$18,90. Então dá pra, né, comprar, que daí ele dura aí, até por um mês, porque você passa só um pouquinho por dia. Então deixou aqui o tempo certo, lave e passe Bepantol na área. Filó, não tem o Bepantol. Tem rosa mosqueta em casa? Rosa mosqueta não, leite de rosa? Então passe leite de rosa. Filó, doceira! E aí, e aí, meu amor? Quanto mais você faz, mais melhora, mais hidrata, mais revigora, mais te deixa com pele de bumbum de nané, hein? É! Te contei tudo isso. Tu não meteu um gostei, não se inscreveu no canal, não compartilhou. Ah, tá de sacanagem, hein? Olha só, hoje nós estaremos ao vivo, à tarde. Eu tenho uma surpresa topíssima, porque eu só apresento três mãos pra você, gente. Eu tenho uma surpresa topíssima pra vocês. Vou estar aí no ar entre 5 e 6 horas da tarde, né? Entre 17 e 18 horas. Filó, doceira, vou te esperar! Eu também vou te esperar lá, porque, olha, a gente vai ter uma tarde muito divertida. E se deslanchar aí a live, a gente entra noite adentro, visse? E espera, porque a filó só tem trem porreta. É hoje! E eu já passei pra avisar vocês, pra vocês ficarem prontinhas me esperando, visse? Olha só, estarei aqui mais tarde e amanhã também, bem cedinho. Sempre te esperando. Gratidão por tudo que vocês fazem por mim. Bye!